Fala, galera da pesca! Você está procurando uma isca que vai transformar sua experiência de pesca? Então você precisa conhecer a Jiggin Pro MJ-019! Fique comigo até o final, pois você não vai querer perder nenhum detalhe dessa isca revolucionária! A Jiggin Pro MJ-019 é uma isca do tipo Slow Jig, perfeita para quem busca eficiência e versatilidade na pesca em água salgada. Disponível em vários pesos, 60 gramas, 80 gramas, 100 gramas, 160 gramas e 210 gramas, com comprimentos que variam de 13,4 cm a 15,4 cm. E para quem gosta de variedade, essa isca está disponível em várias cores incríveis! Mas não é só isso! A Jiggin Pro MJ-019 tem um design único. O oco na forma elíptica do lado inferior frontal e a simetria da parte superior e inferior, equilibradas ao centro, reduzem a resistência à água na ação de elevação. E o que dizer do holograma reflexivo de alto padrão japonês? Esse detalhe faz toda a diferença na tração dos peixes, mesmo nas profundidades mais escuras. Outra característica incrível da Jiggin Pro MJ-019 é que ela é do tipo Glow, ou seja, brilha no escuro. Isso é perfeito para pesca noturna ou em águas mais profundas. Essa isca é ideal para pesca vertical no mar e pode ser usada para capturar uma grande variedade de peixes. É uma ferramenta indispensável no seu kit de pesca. Então, o que você está esperando? Transforme sua próxima pescaria com a Jiggin Pro MJ-019! O link para comprar a sua está na descrição do vídeo. Se você gostou desse review, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais reviews e dicas de pesca. Ah, e temos um grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição também. Até a próxima e boas pescarias!